As autoridades colombianas resgataram um alemão vítima de sequestro. O homem, alegadamente mantido em cativeiro em troca de um resgate, foi encontrado acorrentado e inconsciente. Ele teria viajado para o país para se encontrar com uma mulher com quem mantinha um relacionamento online. À chegada, terá sido drogado pela enteada da mulher e dois homens.